Vamos ver agora a primeira grande final da noite, Henrique Melo e Eduardo Pachu. Lembrando que Henrique Melo teve uma luta rápida e o Pachu... Eu, nova união contra Grace Fusion, o Henrique vem surpreendendo, vários favoritos ao longo desse Grand Prix. Não sei né, pra mim o Pachu é favorito, tem que ver que ele tá mais desgastado realmente, acho que deu pra descansar. O Henrique Melo tá sequinho, mas favoritismo eu acho que é do Pachu, né, é favoritismo, só que o Henrique vem surpreendendo essa galera. O que importa é que seja uma bela luta, uma boa luta e mente de nada. É a penúltima da noite, daqui a pouquinho também, Leandro Batata e Cassiano Freitas, o Tito. Duas lutas muito aguardadas, Henrique Melo e Eduardo Pachu vão decidir o cinturão da categoria 70 kg. E Sérgio Maurício, duas lutas com grande... Outro metro... Realmente o MMA virou febre nas comunidades, nas favelas, e tirando muita gente do mau caminho, tirando muita gente de uma vida não saudável, né, botando o cara pra treinar, pra ter saúde. Muitos filhos lutadores conseguem... E só lembrando a mensagem aqui do canal, do Premier Combate, não brigue, lute! E aí estão o Eduardo Pachu e Henrique Melo, para lutarem pelo cinturão da categoria até 70 kg. Pachu vem tudo animado, hein! Lembrando, Sérgio, que o Pachu no Fury FC6, nas quartas de final, venceu o Adriano Gonçalves, e o Henrique Melo, o Gabriel Veiga. Só que o Henrique Melo já fez duas lutas no Fury Trials, né, então, pra se classificar para o GP. O metro de 72 pro Henrique Melo, com luva em detalhe azul, choque todo preto, choque preto com patrocínios, luva vermelha. O metro e 87 pro Eduardo Pachu. E dessa vez eu acredito que o Pachu vai querer manter a luta em pé. O Melo tem a mão pesada, mas ele é um striker faixa preta de Muay Thai. Acho que é o caminho, né, pra ele. Olha só como é que o Pachu foi colocando os golpes. O Henrique Melo já colocou pra baixo. Que é o que ele queria fazer. Noutra luta ele tava pegando um striker muito técnico do nível dele, então acabou achando que era melhor ir pro chão e fez aquela estratégia. Agora é o contrário, tá pegando faixa preta de Jiu-Jitsu, ele tem evoluído muito, mas no caso você é mimei aqui, eu sei que qual é o caminho mais fácil, né? Teoricamente mais fácil, né? Às vezes não é, né? Mas é isso, então acho que o Pachu realmente já queria trocar e o Henrique ir pro chão. É traçar a estratégia de acordo com o adversário, né? É, esse é o grande bote. A inteligência também conta no MMA. Olha, se levantou ali, entrou direito espetaculado o Henrique Melo. Que mão pesada, hein, senhor? O Pachu desconectou, desligou! Vitória de Henrique Melo, o grande campeão da categoria, até 70 quilos, Henrique Melo. Impressão, surpreendendo todos os favoritos, hein? Uma direita que desconectou, desligou o Eduardo Pachu no combate. Henrique Melo, espetacular, hein, Luciano? Espetacular e o Diego Braga ali invadiu o ringue. Não deveria, na verdade, né? Porque o Henrique não teve nenhuma maldade, tava golpeando, cabe ao Ju de parar. Vamos ver o replay, né? Mas, enfim... Essa direita desconectou. Olha agora. Sentiu o Pachu. E agora, olha como é que o Henrique tá castigo. Tem, tem. Dois, três, cinco, quatro, foi com a esquerda. É, deu mais um, né? É, quatro com a esquerda. Ele deu mais um, mas não teve maldade, não, ô, ô, o Sérgio. Olha, o Diego pediu até desculpas ali pra um dos segundos do Henrique, viu? Não, são dois caras muito legais, o Diego, o Henrique. É, ele realmente deu mais um, mas é porque ele não viu, arrepentou ali. Ah, é questão de fração, fração de segundos, né? Então, é isso aí, é fair play. E, olha, olha essa direita, Luciano, olha essa direita, ó. Essa direita aí foi o início do fim. Caiu. Foi um panque, como você bem colocou. E olha só, como é que ele coloca três gobs com a mão direita. Um, dois, três. O Apto Park, o Apto Park segura a mão direita. Aí a mão esquerda dele vai funcionar. E acorda o Pachum. Exatamente. Ele acorda com um golpe de esquerda incrível. Isso o Diego já tava invadindo o ringue lá por trás. E Henrique Melo começou lá atrás com o Mazarão, foi vencendo todo mundo. Ele veio lá das classificatórias. Final dos DP dos Leves. E é o primeiro detentor deste cinturão da categoria 70 quilos ou 70 quilos e meio do Grand Prix, né? E, bom, na verdade, no Fio do FT6, contra o Gabriel Veigl, ele não era o azarão. Era até favorito, mas surpreendeu vencendo na trocação pugilista, né? E hoje, realmente, contra o Maurício e o Pachum, lutas muito parelhas. Mas eu acreditava realmente em um leve favoritismo, tanto pro Maurício, como pro Pachum. E o Henrique Melo aí, surpreendendo. Sim, foi incrível, na verdade. É, eu quero agradecer primeiramente a Jesus, que me deu a condição de, sem ao menos esperar, entrar no Furo e Trios, ganhar duas lutas e ter treinado tão um dia. Poxa, isso é a mão de Deus, não deu outra explicação. E era a semana do meu aniversário, foi em maio, quando eu entrei no Furo e Trios. Então, primeiramente, eu agradeço a Jesus Cristo. E depois eu quero agradecer ao pessoal de Bangu, da Nao Pinião Bangu. Agradecer ao pessoal lá do DEDES, que dá uma força. Agradecer ao Marlon, a galera lá que me ajuda muito. E agradecer aqui de Bastos Tim, que me ajuda pra caramba com palavras. Cara, o cara que não... O cara que não tá preparado espiritualmente, ele não consegue subir nem pra dormir. E... Se esse aqui for o meio, eu pregar a palavra de Deus, eu vou pregar. Se não for, eu vou me tirar. Mesmo assim, eu vou ficar feliz. Eu quero pregar a palavra de Deus. Porque Deus disse que eu não pregar, as pedras vão pregar. Mas eu não quero que as pedras preguem. Eu quero pegar no lugar das pedras. Amém? Deus abençoe a todos. No início, eu tava muito nervoso e não cumprimentei o pessoal. Mas agora eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Valeu, valeu, Gui. Obrigado. É bom de palavras também, Henrique Melo. É bom de palavras. Agora a mão dele é pesada. É, a mão do cara é pesada, amigo. Pra essa categoria, com 70 quilos, Luciano. Pegou um cacho que a grossa do Muay Thai, faixa preta. E sai o vencedor do GP dos Leves, Henrique Melo, Nova União. E só pra quem não sabe, pra quem não conhece aqui no Rio de Janeiro, Bangu é uma zona do subúrbio do Rio de Janeiro. E é onde é oriundo o Henrique Melo. E por isso ele agradeceu ali ao pessoal de Bangu. Pastor, pastor Henrique Melo, né? Quem sabe? É, agradecendo a equipe baixa do Bruno Bastos, que é o professor dele de jiu-jitsu, de faixa preta do Bruno. Que é um casca grossa aí, um cara muito tarivado no jiu-jitsu, Zé Adel André Pederneiras, líder da Nova União. Marlon, Marlon, Marlon Sandro, lá da comunidade carente do Santo Amaro. Que é outro aí que, pela luta, arrumou a profissão com dignidade, lutou lá fora. E parabéns aí, deu pra ver que ele é humilde o garoto, né? Isso aí. Desceu ali, dedicou o pastor. O pastor é da igreja, né? Tem vários lutadores aí, bem ligados à religião, né? Evangelicos. São os atletas de Cristo. Mas parabéns pro Henrique Melo, grandes vitórias, surpreendendo. Chegou lá, foi comendo pelas beiradas, né? Foi cumprimentado ali pelo Sorfanelli também. E agora tem o Batata contra o Títio, pode ser que a Nova União conquiste os dois Grand Prix, né? E será uma coisa sensacional pra academia, né? Com certeza, evento importante.